Como vencer os maus pensamentos? Esse é um tema que me foi pedido para falar, pois muitas pessoas que eu tenho encontrado têm mencionado a sua luta diária com seus maus pensamentos. Algumas pessoas têm lutado com pensamentos imorais, pensam sobre sexo todo o tempo. Outros têm tido muitos pensamentos negativos sobre eles mesmos ou sobre outras pessoas. Eu tenho ouvido pessoas falarem que elas lutam com pensamentos horríveis na cabeça, que ficam todo o tempo, dia atrás dia, na sua cabeça, sempre lhe atormentando. É importante que você tome o controle dos seus pensamentos, porque você é o que você pensa. Os seus pensamentos acabam se convertendo nas suas atitudes, e as suas atitudes são o que definem a sua vida. Então, como vencer? Como superar os maus pensamentos? Em primeiro lugar, é muito importante que você saiba que todo mundo tem maus pensamentos. Todo mundo. Você não é a única pessoa. Eu tenho, seu melhor amigo tem, seu pai, sua mãe também têm pensamentos ruins. Até a pessoa mais santa dessa terra tem pensamentos ruins. Por quê? Porque nós somos livres de pensar o que queremos, ou bem ou mal. Não existe algo como um cérebro que só pensa em coisas boas, ou um cérebro que só pensa em coisas más. Não. Então, não se castigue por ter maus pensamentos. Porque isso seria a mesma coisa que você se sentir triste por ter sangue correndo nas suas veias. Ora, todo mundo tem. Então, nós não podemos impedir os maus pensamentos de vir até a nossa cabeça. Mas existem certas coisas que podemos fazer quando eles vêm. Eu creio que é importante parar, impedir os maus pensamentos, antes mesmo deles chegarem, deles nascerem na nossa cabeça. O que eu quero dizer com isso é que todos os pensamentos geralmente são provocados por algo que você vê ou algo que você ouve, que você escuta. De forma que, se, por exemplo, eu encho os meus olhos com imagens ruins, coisas que eu não deveria estar olhando, então o que você acha que isso vai fazer aos meus pensamentos? Da mesma forma, se eu encho os meus ouvidos com palavras ou até mesmo com músicas que levam uma mensagem negativa, uma mensagem ruim, como fofoca, conversações tolas, letras de músicas sugestivas, etc., o que você acha que isso vai fazer aos meus pensamentos? Ora, então, se você controla o que entra na sua cabeça através dos seus olhos e dos seus ouvidos, então você já andou mais da metade do caminho para cortar esses maus pensamentos antes mesmo deles nascerem. Outra coisa também que você pode fazer é algo que eu chamo de mudar de canal. Você sabe quando você liga a televisão e você está lá um programa que você não gosta, não quer assistir? O que você faz? Ora, você muda o canal, não é verdade? Da mesma forma, você tem literalmente milhares de canais na sua cabeça e você pode escolher qual canal que você quer ver a qualquer momento. Na sua cabeça aí você tem, por exemplo, o canal da família. Quer dizer, toda a informação, as memórias, as recordações sobre a sua família estão aí na sua cabeça e você pode decidir pensar nelas a qualquer momento que você quiser. Você tem o canal do futuro. Tudo o que você quer alcançar no seu futuro, os seus sonhos, os seus planos, suas ambições, esse canal está aí também. Você também tem o canal do divertimento, o canal das coisas engraçadas, aonde você pode se lembrar das coisas engraçadas, divertidas, que já aconteceram com você toda a sua vida. Quer dizer, quando um mau pensamento vem na sua cabeça, você pode fazer isso, você pode mudar de canal. Mude o canal. Force a sua mente a assistir outro canal. Pensar em outra coisa. Lembre-se, é você que segura o controle remoto desses canais na sua cabeça. E uma última coisa que também é muito eficaz, comece a fazer alguma outra atividade. Por exemplo, se você está tomando banho e o mau pensamento vem, então rapidamente termine o seu banho, saia e vai escolher a roupa que você vai vestir. Quer dizer, é uma atividade diferente. Se você está dirigindo o carro, então vem o mau pensamento, você decide, vou procurar uma música que eu gosto, vou procurar um programa de notícias, para mim pensar em outra coisa. Quer dizer, você começa uma atividade física diferente, você muda o que você está fazendo naquele momento, e isso força a sua mente a parar de pensar o pensamento mau e focalizar na próxima coisa que você começou a fazer. É isso que eu faço, que eu pratico todos os dias, todo o tempo, para vencer os maus pensamentos. E é isso que é necessário. É uma luta constante, uma resistência diária, para que você vença essa batalha na sua mente. Lembre-se, a nossa vitória não está em nunca ter pensamentos ruins. Você não pode evitar que pensamentos maus venham. A nossa vitória está em não agir sobre esses pensamentos ruins, de maneira que eles morram antes mesmo de nascer. Eu espero que essa mensagem de hoje lhe tenha ajudado. se você deseja sugerir algum tema para que eu possa falar na próxima vez. Então, por favor, fique à vontade de deixar o seu comentário ou enviar um e-mail para mim na próxima vez. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Que Deus te bendiga.